Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Agradeço a Deus por este momento santo, especial, maravilhoso, que é ser canal de Deus, ser um servo de Deus, dar voz à Palavra de Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, agradeço a Ele pela minha família, minha esposa abençoada, Bispa Cristiane, minha companheira de vida, de oração, de amor, de jornada. Amo você também, amor, coraçãozinho, a Agatha também faz coraçãozinho. Agradeço a Deus pela vida dos nossos filhos, Agatha, Rafael e Andressa. Minha mãe que está nos assistindo falou, olha, eu estarei assistindo, fala de mim. Mamãe, Deus seja louvado pela sua vida, aleluia. Nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, está nos acompanhando pela internet, está assistindo, ele sempre está assistindo. Quando os bispos estão aqui, trazendo a Palavra de Deus, reproduzindo o apostolado, bem haja na sua vida. Meu profeta, viva a Deus, toda a glória, especialmente a você. O vento soprou, o tempo começou a querer dar uma reviravolta, uma fechada, mas você veio a si mesmo. Meu agradecimento especial por você estar aqui. Eu sei que você está aqui por causa da Palavra de Deus. Isso é o principal, é o principal motivo que nos movimenta, que nos impulsiona. Mas também agradeça a Deus, pelo carinho e pelo amor em Cristo que você tem, pelo pregador da noite, em nome de Jesus. Diz assim a Palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Primeira declaração de Jesus, ele revela, ele se identifica como o eu sou do Antigo Testamento. Ego eimi. O pão da vida, segunda declaração, ele é o pão da vida. Ele não estava dizendo que ele era o maná da vida. Ele estava dizendo que ele era o pão. Terceira declaração de Jesus, o que vem a mim, jamais terá fome. E a quarta declaração de Jesus, e o que crê em mim, jamais terá sede. Jesus já está na sua vida? Então a vida plena já está em você. O que nós vamos aprender com a Palavra de Deus, é como viver essa vida plena. E vamos superar os dias maus, em nome de Jesus. Vamos submeter a nossa mente, o nosso espírito, as nossas almas, ao Espírito Santo de Deus, ao Seu conselho. Vamos orar ao Pai. Pai amado, Pai bendito, nosso pastor. O Senhor está neste exato momento, nos dizendo, a mesa já está preparada, já está posta. Se preparem, porque o cálice de vocês vão, vai transbordar. Obrigado Senhor, porque o óleo jamais nos faltará a nossa cabeça. Porque nós estamos revestidos de Cristo. A unção que vem do Santo, permanece em nós. Por isso nós estamos aqui para aprender contigo. Ó príncipe da vida, a viver esta vida, este zói com abundância. Esta vida perfeita e plena, que o Senhor nos concede. A todo aquele que crê, que entrega a ti a alma. O caminho, o amanhã, os sonhos, os anseios do coração. Sim Jesus, é possível vivermos de forma plena. E superarmos os dias maus, porque o Senhor já está em nós. Cristo em nós, é a esperança da glória, não somente do futuro, mas aqui também. E nós nos aquietamos, porque o nosso coração está com uma grande expectativa. O nosso coração arde, sabe de ouvir a tua voz, meu Deus. Fala-nos Espírito Santo. Fala-nos Senhor, porque sem a tua voz, nós não somos nada. Nós somos um sino que apenas retine. Nós queremos, ó Deus, esta voz maravilhosa, nos conduzindo aos pastos verdejantes. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém. Deus seja louvado. Abençoado do Senhor, amada, eleita, filho de Deus. Quando eu falo filho de Deus, é genericamente. Filho, filha, você que está em Cristo Jesus, e você que nos assiste, que tem ouvido falar de Jesus, tem visto os milagres de Jesus, mas ainda não entregou a Jesus a sua alma. É com você também, que eu tenho uma mensagem de Deus, para o seu coração, para os teus anseios. O homem ao desobedecer a Deus, desconectou-se do seu Criador. Originando um vazio existencial. E por favor, quando eu falar vazio existencial, não pense você, ou você que nos assiste pela internet, que Deus é um tapa-buraco, que Jesus é um band-aid, que Ele é um remendo. Não. Quando nós falamos de vazio existencial, significa que há uma parte de você, que está em busca de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E fomos predestinados conforme o seu beneplácito. Então, quando o homem se desconectou do seu Criador, originou-se um vazio existencial. Porque ele se desvinculou da sua fonte. Jesus, o príncipe da vida. Eu gosto dessa expressão de Pedro. O príncipe da vida. Sabe? Esta desconexão gerou um rompimento com Deus. Nos matou espiritualmente. Matou o homem. Cegou-o espiritualmente. E desde então, o ser humano anda numa busca frenética. Se enfreada em satisfazer as suas necessidades pessoais. Entretanto, essa busca é da maneira errada. Porque ele está cego espiritualmente. E assim permanece separado de Deus. Jesus veio nos resgatar deste vazio espiritual. Ele veio nos tirar do abismo de onde o pecado nos lançou. Ele veio nos tirar de trevas espirituais. E nos trouxe para um reino de luz. Ele nos tirou do castigo da morte. Que o pecado nos escravizava. E nos trouxe para um reino de paz. De amor. Um reino esse que Paulo disse que é inabalável. Isto significa que a jurisdição que está na sua vida. Não é uma jurisdição humana. É uma jurisdição celestial. O monarca que governa a tua vida. Não está sujeito aos governantes. Aos principados desta terra. Mas ele é o cabeça de todo o principado. De toda a potestade. Ele está no trono. Ele reina. Ele é soberano. E um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E um dia ele vai pedir contas. Do que nós fizemos. O que nós fizemos com a vida em abundância que ele nos deu. Um dia ele pedirá contas. Daqueles que apostataram da fé. Daqueles que de novo. Calcaram aos pés do filho de Deus. Um dia para nós haverá, sabe, delícias perpétuas. Céu de glória. Um dia haverá também choro e ranger de dentes. Então amados. Jesus veio nos resgatar. Essa fome de Deus. Do seu amor. Sabe. Nos dando saciedade e plenitude de vida. Nos reconectando a fonte de vida. Nos fortalecendo para enfrentar. Os dias maus de maneira vitoriosa. O Senhor te fortalece. Não para qualquer coisa. Não para viver de qualquer jeito. Mas para viver de maneira vitoriosa amado. Você está pensando que ser cabeça e não cauda. É ter somente bens. Ser cabeça e não cauda. É ser senhor das suas emoções. Ser cabeça nessa terra. É saber fazer a coisa certa. Ser cabeça nessa terra. É reconhecer. Que tudo o que está em nós. E vem. Tudo o que está em nós. Vem de Deus. Porque nas mãos dele. Sabe. Está o engrandecer. Sabe. Nas mãos dele. Está o dar forças. É saber. Que ele é a minha fonte. E que ele está comigo. E que ninguém pode me parar nessa jornada amado. A vida do cristão. É um atletismo. Sabe. O atleta. Quando ele corre. É o que Paulo falou. Eu não quero saber das coisas que para trás ficam. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E o bispo Ricardo Rocha ontem falou algo muito interessante. Às vezes. Nós temos que deixar para trás. As conquistas que nós obtivemos. Sabe para quê? Para nós não ficarmos no marasmo. Conformados. Quando Deus na verdade. Tem muito mais coisas. A nossa frente amado. Meu amado. Nós passamos por uma pandemia. Ah bispo. Olha. Tinha um irmão. Que sempre vinha aos cultos comigo. E nós louvávamos a Deus. Não está mais aqui. Está melhor do que a gente. Está com o Senhor. E você. Nós vamos continuar nessa batida. Nós vamos continuar nessa pegada. Porque aquele irmão que estava do seu lado. Entrou para a galeria dos heróis da fé. E nós. Nós estamos aqui. E um dia também. Nós estaremos nessa galeria. Então amados. Primeiro lugar. O ser humano. Vive em busca de uma vida plena. Em razão desse vazio existencial. Isso foi causado por quê? A separação de Deus. O pecado é o responsável. João 3, 18 a 21. Quem nele crê. Jesus está falando. Não é julgado. O que não crê. Já está o quê? Julgado. Veja. Não existe nada de novo acontecendo. Nas regiões celestiais. Já está tudo definido. Já está tudo decretado. Ah bispo. Já está tudo definido. Tudo decretado. Então para que eu vou. Sabe. Querer viver. Querer. Sabe. Evangelizar. Para que eu vou querer pregar. Quem é de Jesus virá. Amado. Você vai ficar sem galardão. Eu quero. Quando chegar diante de Jesus. Ele falar. Servo bom e fiel. Foste fiel. No pouco que eu te dei. Mas eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero. Que o Senhor veja. Que os talentos que ele me deu. De três. Foram para seis. Eu quero ser. Útil. Para Deus. Eu quero. Servir a Deus. Então ele está dizendo. Por quanto que não crê. No nome do unigênito. Do filho de Deus. Já está julgado. Dezenove. O julgamento é este. Não precisa. De uma hermenêutica. Apurada. Que a luz veio ao mundo. E os homens. Amaram. Mais as trevas. Do que a luz. O que que nós estamos vendo. Hoje em dia aí. A mesma coisa. Do que Jesus está falando. O homem. Está cego. Está em trevas. Então. O que que ele vai preferir. A luz. Ou as trevas. Ele tem. Os olhos cegos. Os seus olhos estão. Fechados. Estão em trevas. Ele vai amar as trevas. Porque as suas obras. Eram. Mais. E ele continua dizendo. No versículo 20. Pois todo aquele. Que pratica o mal. Aborrece a luz. E não se chega para a luz. A fim de não serem arguidas. O que as suas. Obras. Quando alguém. Se arrepende de alguma coisa. A Bíblia diz. Confessa. E deixa. Quando uma pessoa. Não se arrepende. Ela não quer. Que as suas obras. Sejam conhecidas. Não sejam arguidas. Versículo 21. Quem pratica a verdade. Aproxima-se da luz. A fim de que as suas obras. Sejam o que? Manifestas. Porque. Feitas em. Deus. Então amados. Romanos 5.12. Portanto. Assim. Como por um só homem. Entrou o pecado. Adão. No mundo. E pelo pecado. Entrou o que? A morte. Assim também. A morte. Passou o que? A todos os homens. Por que? Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Não existem. Sabe? O Papa. Não é. Perfeito. Todos pecaram. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa. Agora. Veio a provisão divina. Veio o juízo sobre todos os homens. Para o que? A condenação. Assim também. Por um só ato de justiça. Veio. A graça. Sobre todos os homens. Para. A justificação. Que dá o que? Vida. Então volta lá em João 6.35. João 6.35. É o primeiro João. Volta filho. Volta João. Aqui está 3.21. Isso. É o primeiro filhote. Isso. Vamos lá. Quando Jesus ele fala. Eu sou o pão da vida. Jesus ao se referir como pão. Ele demonstra. Que há dentro do ser humano. Uma fome. Uma busca por Deus insaciável. Essa fome. Ela é gerada pelo pecado. Há pessoas que andam. Apressadas. Estão ocupadas o tempo todo. Estão. À procura da felicidade. Só que nas coisas. Palpáveis. Nas coisas. Tangíveis. Por outro lado. Existem pessoas solitárias e carentes. Estão aí as redes sociais. O sucesso das redes sociais. É também. O resultado. Dessa busca do ser humano. Por Deus. Que ele não sabe. Então às vezes. A pessoa. Está curtindo lá. Um poste de alguém. Que na verdade. Aquela pessoa. Está querendo se matar. Está querendo se suicidar. Tudo isso. É resultado do que? Busca por Deus. Sede de Deus. O ser humano. Está cego. Está perdido. Sem Cristo. Olham para a própria vida. E não encontram. Não encontram. Uma razão. Para essa angústia. Amado. Isso acontece. A todos. Desde os que possuem. Pelo menos o suficiente. Para sobreviver. E por isso. Sobrevivem. Não vivem. Ou os que possuem. Muito. Mais que o necessário. E ainda assim. Tem esse sentimento de perda. Essa ausência. Que persiste. É uma perfeita melancolia. A pessoa não é feliz. A pessoa busca uma promoção. Sabe. Uma elevação no seu plano de carreira. Ela consegue. Quando ela chega naquele cargo. Quando ela chega naquela função. Passa. A motivação. Passa. A alegria. Passa. A felicidade. E ela achava que aquilo ali. Era o seu alvo. Ela achava que a satisfação pessoal. Financeira. Um sonho atingido. De uma função. Ou de um cargo. Atingido. Lhe trariam felicidade. E na verdade. Aquilo simplesmente. Só. Agravou. A sua insatisfação. Pessoal. Então. Jesus. Quando ele disse. Eu sou. Ego. Eimi. Ele já estava se identificando. Como. O Deus. Da abundância. O Deus. Do mais. Que suficiente. O Deus. Absoluto. E completo. Ele estava. Revelando. A sua divindade. Aos judeus. Para que eles. Se lembrassem. De quem. Os havia tirado. Da terra. Da escravidão. Do Egito. Êxodo. Capítulo 13. Versículo 14. Disse Moisés a Deus. Eis que. Quando eu vier. Aos filhos de Israel. E lhes disser. O Deus. De vossos pais. Me enviou. A vós outros. E eles me perguntarem. Qual é o seu nome? Que. Lhes. Direi. Olha a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés. Eu. Sou. O que sou. Ou seja. Eu sou o único. Não tem ninguém. Acima de mim. Não há ninguém. Que se compare. A quem. Eu. Sou. Abaixo. De mim. Não há ninguém. Eu sou. Disse mais. Assim dirás. Aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou. A vós outros. Então. Amados. O nosso Deus. Ele é. O suficiente. Para as nossas vidas. Ele é. O eu. Sou. Então. João. 10. 10. Vamos para. Primeira evidência. Do que Jesus fala. Sobre não ter fome. Sobre não ter sede. É. Uma vida plena. É composta de que? Segurança. Não necessariamente. Nessa ordem. Por favor. Emocional. Física. Financeira. Qual é o ser humano que não quer? Que quer. Que não quer constituir uma família. Quer ter uma estabilidade no emprego. Quer ter as suas emoções plenas. Sabe. Para que ele possa. Ter. Um bom relacionamento. Não somente entre. A sua família. Esposa. Filhos. Pais. Mas também. No ambiente de trabalho. Sabe. Quer ter uma segurança física. Nós estivemos. Vivendo uma pandemia. Saúde. Era muito mais do que. Dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Então. Segurança emocional. Sabe. Não estou falando aqui. Da teoria de Maslow. Por favor. Aquela. Teoria de desejos e necessidades. Não tem nada a ver isso. Jesus. Ele fala em João 10.10. O ladrão. Vem somente. Para. Roubar. Matar. E destruir. Agora. Jesus. Eu. Vim. Para que tenham. Vida. E a tenham o que? Em. Abundância. Ah. Quando Pedro. Curou o paralítico. O coxo. O coxo. Que estava. A beira do templo. Da porta formosa. Você pode até anotar. Está lá em Atos 3.11. Pedro. No seu sermão. Após a cura. Ele disse. Que os israelitas. Ficaram assustados. E ele havia dito. Que Deus. Havia glorificado a Cristo. A quem eles haviam traído. A quem eles haviam rejeitado. Ele disse. Vocês negaram o santo e o justo. Está lá no versículo 14. Ele disse. Nós somos testemunhas. De que este santo e justo. Que vocês mataram. Deus o ressuscitou. Ele era o príncipe da vida. E lá no versículo 16. Ele disse. Que por causa da fé. No nome de Jesus. Se fortaleceram os músculos. E aquele homem. Passou a ter saúde perfeita. E Pedro os chamou de ignorantes. Porque eles estavam. Cegos. Mas a palavra. Se cumpriu. Através dos profetas. E aí Pedro disse. No versículo 19. Arrependam-se. Dos vossos pecados. Para que eles sejam. Para que vocês sejam perdoados. E ele disse. Algo muito importante também. E vocês recebam. Refrigério. Isto significa. Que quando nós somos. Reconciliados com Deus. Há um tempo. De refrigério. Nas nossas vidas. Foi por isso. Que Jesus. Ele havia dito. Aquele que crê em mim. Sabe. Jamais terá sede. Existem outras versões. Que dizem. Voltará a ter sede. Então amados. O ser humano. Quer ter uma vida. Estabilizada. Mas acima de tudo. Ele quer se sentir. Importante. Ele quer se sentir útil. É por isso. Que muitas pessoas. Acabam se desviando. Do evangelho. Porque quando uma pessoa. Não é bem recebida. Não é bem aceita. Em um segmento. Em uma parte da sociedade. E ela quer. Fazer parte. Daquele meio. Ela quer ser aceita. Ela quer ser admitida. Aquele meio. Então o que ela faz. Ela abre mão. Daquilo que é mais precioso. Na vida dela. Que é a fé. E a Bíblia diz. Que nós não podemos ser. Amigos de quem. Do mundo. Então a tua identidade. Influencia muito. Porque você. Precisa ser o que? Firme. E ser firme. Na tua identidade. É não abrir mão. De quem Deus. Te chamou para ser. Lembra de Moisés? Ele abriu mão. De ser chamado. De filho. Da filha de faraó. Por quê? Porque ele estava. Como quem contemplava. O que via. O invisível. Nós. Não podemos. Abrir mão. De quem nós somos. Em Cristo Jesus. Para sermos. Bem aceitos. Na sociedade. Não é porque. A sociedade. Está inclusiva. De forma. Errada. Que a igreja. Será inclusiva. De forma. Errada. Negativo. A igreja. Recebe. De braços abertos. Aqueles. Que estão. Enfrentando. Sabe. Lutas. Tremendas. No que diz respeito. A sua. Verdadeira. Identidade. Quem Deus. Os criou. Para ser. Mas. Não. Podemos. Abrir mão. Da verdade. De Deus. Não podemos. Porque se você. Abre mão. De quem você é. Você nunca será. Quem Deus. Determinou. Que você seja. Nunca. Pode demorar. Pode demorar. Davi. Começou a reinar. Com 30 anos. Mas foi ungido. Com 17. Um garoto. Mas ele. Jamais. Duvidou. Que ele. Seria. Rei. De Israel. E mesmo. Quando teve. Oportunidade. De acertar. As contas. Com Saul. Ele não. Fez. Porque. Quem era. O rei. Quem estava. Quem. Estava. Rei. Era Saul. E ele disse. Eu não vou. Tocar. No ungido. De Deus. Foi por isso. Que o salmista. Havia dito. Ai daquele. Que tocar. No ungido. Toca. Na menina. Dos meus. Olhos. As tuas. Experiências. Não são. A toa. Não são. Descartáveis. As tuas. Experiências. Contribuirão. Para que você. Seja. Esse homem. De Deus. Essa mulher. De Deus. Que Deus. Estabeleceu. Que Deus. Chamou. Que Deus. Chamou. Que Deus. Curou. Que Deus. Vivificou. Que Deus. Restaurou. Amado. Você. Vai chegar lá. Deus. Te deu. Um objetivo. Deus. Te deu. Um sonho. Foi Deus. Quem te deu. Você. Vai chegar lá. E nós. Não. Precisamos. Abrevear. As coisas. Nós. Não. Precisamos. Botar. Esticar. O pezinho. Para o próximo. Tropeçar. E cair. Para você. Chegar na frente dele. Não. Precisa. Disso. A tua hora. Ainda vai chegar. Eclesiastes 3. A tempo. E modo. Para todo propósito. Então. O ser humano. Quer se sentir amado. Útil. Porque ele. Quer servir. Amado. A um designo maior. Sabe. Ele quer agregar. Valor ao mundo. Olha só. Isto tudo. É falta de Jesus. Somente ele. Como o pão da vida. Pode nos dar. Essa saciedade de fome. De sede. Nos mostrar. O nosso. Verdadeiro. Propósito. De vida. Então. Muitos estão em busca. De saciar essa fome e sede. Por meio de religiões. Estão indo a templos. Lugares errados. Doutrinas erradas. Às vezes. Doutrinas estranhas. Na busca. De saciarem. As suas necessidades. De segurança. Isso está. Intrínseco. Ao ser humano. Por favor. Quem aqui dizer. Que aqui. Quem aqui diz. Que não liga para essas coisas. Precisa fazer uma análise. Porque isso é parte do ser humano. E é normal. Assim também. Como. Não é normal. Espiritualizarmos. Demais as coisas. Por favor. Por favor. Não podemos espiritualizar. Demais as coisas. Então. O mercenário. Não é o dono das ovelhas. João 10.11. Eu sou. O bom pastor. Olha o eu sou de Jesus de novo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor. Dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário. Que não é pastor. E existem muitos mercenários. Que fingem. Que são pastores. Mas estão ali somente. Pelo dinheiro. Ou. Pelo salário. A quem não pertence. As ovelhas. Vê vir o lobo. O que ele faz? Ele. Abandona as ovelhas. E foge. O mercenário. Não tem compromisso. Em. Estar. Trazendo segurança. Trazendo o abrigo. Para a ovelha. Ele não está preocupado com isso. O mercenário. Ó. Vai embora. Quando o pessoal. Você meu amado. Que está nos assistindo pela internet. Eu sei que muitos desigrejados. Estão desigrejados. Por causa do mercenário. Porque quando mais precisaram. Do conselho do pastor. De ovelhas. Porque o supremo pastor e bispo. Das nossas aulas. Constituiu pastores. Para. Apacentarem o rebanho de Deus. Quando você mais precisou. Ele te abandonou. Ele disse para você. Se vira. Você arrumou esse problema. Essa crise existencial. Você é uma criança eterna. Porque você não sabe viver. Sem que alguém. Tenha pena de você. Muitos disseram para você. Você se vitimiza muito. Isso é um mercenário. Você deu ouvidos. A um mercenário. E ele disse. Que abandona as ovelhas. E foge. Então o lobo. As arrebata. E dispersa. Versículo 13. O mercenário. Foge. Porque é mercenário. E não tem cuidado. Com as ovelhas. Amado. Presta atenção. Numa coisa. Quando eu falo. Que você deve ter. As suas questões emocionais. Acertadas. Dentro de você. Isso pode trazer. Consequências para a sua vida. Tanto profissional. Quanto para a sua vida. Matrimonial. Ou dentro de uma família. Por exemplo. E aqui é. Homem ou mulher. Em busca. De aprovação. Carência. De afeto. Comportamento. Influencia. Emoções. Hábitos. Exercem. Poder. Nos comportamentos. Jesus. Ele é capaz. O evangelho. Ele traz. A cura. Das emoções. Das nossas almas. Mas o teu comportamento. É algo. Que você tem que corrigir. Dia. Após dia. E isso. Passa muito. Pelo teu hábito. Isso. Passa muito. Pelo teu hábito. Um exemplo. Salmo 27.10. O salmista. Diz. Se minha mãe. Meu pai. Me desampararem. O senhor. Me acolherá. O que. Significa isso. Pai. Mãe. São os maiores. Exemplos. De que? De amor. De segurança. Dentro de uma família. Sabe. É a expressão maior. Agora. Quando eu recebo uma palavra dessa. Ou pelo menos deveria de ser. Mas existem pessoas. Que sofreram. Dentro dos seus lares. Não tiveram. Um cuidado paternal. Ou maternal. Seja por qual for a razão. Por trabalho. Ou porque é algo que se perpetuou. Através da família. Mas quando eu leio. Essa palavra do Salmo 27.10. Em que Davi disse. Se o meu pai e minha mãe. Desampararem. O senhor me acolherá. Amado. Eu tenho que ter. A minha autoestima. De pé. Bispo. É muito fácil. Se eu falar isso. Não. Você não precisa. Da aprovação. Do amor. De ninguém. Você já é amado. Por Deus. Se alguém. Não consegue. Te amar. E se alguém. Não te vê. Como uma pessoa. Capaz. Que pode estar junto. Ou próximo. Você tem que sair de perto. Você não tem que se abaixar. Você não tem que se humilhar. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Está dentro de um relacionamento. Sabe. Que há relacionamentos. Existem casais. Que estão numa situação. Em que. Há um. Um rompimento evidente. E fica. Em um vai e vem. Sabe. Isso não é saudável. Deus não se agrada disso. Deus quer o que? Objetividade. Ou vamos nos reconciliarmos. Ou vamos aos bispos. E vamos conversar. Para resolvermos a nossa situação. Comportamento. Sabe. Os nossos comportamentos. Precisam ser mudados. Porque isso vai influenciar o que? Nas tuas emoções. Amado. Quem vai sofrer. É você. É o próximo. É quem está ao redor. Quem está próximo. Então. Os judeus. Eles estavam seguindo a Jesus. João 6.22. No dia seguinte a multidão. Vamos retroceder um pouco. Porque a nossa pericope. Ela é um muito abrangente. A multidão que ficara do outro lado do mar. Notou que ali. Não havia senão um pequeno barco. E que Jesus não embarcara nele. Com seus discípulos. Tendo estes partidos sóis. Próximo João. Entretanto. Outros barquinhos chegaram de Tiberias. Perto do lugar. Onde comer o pão. Tendo o Senhor dado graças. Esse episódio. Aconteceu. Depois de duas coisas. Jesus andou sobre o mar. E depois que ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Continua Joás. Por favor. Quando pois viu. A multidão que Jesus não estava ali. Nem os seus discípulos. Tomaram os barcos. E partiram para. Cafarnaum. A sua procura. 25. E tendo encontrado no outro lado do mar. Lhe perguntaram. Mestre. Quando chegaste aqui. 26. Olha. A resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo. Vós me procurais. Não. Porque vistes os sinais. Mas porque. Mas porque. Comeste dos pães e vos. Fartaste. Vocês sabem porque. É que eles estavam indo atrás de Jesus. Para encher o bucho. Desculpe a expressão. Está ali. Amados. Eu tive a mesma reação que você. Quando eu estava estudando isso aqui. Minha esposa testemunha disso. Eles estavam interessados. Na comida. Aí está explicado. Por que. Que crente. Quando tem a festa. Olha só. Eu estava lendo uma. Não bispa Nilza. Olha lá. Eu sei que a aula da bispa Ivete. É a mais cheia. Gastronomia. É a mais cheia. Eu não sei porquê. Bom. Eu hoje li uma manchete no Globo. Que dizia o seguinte. Quando o ser humano. Vê comida. Os neurônios dele. Acende. Sabia disso? Mostrei para minha esposa. Ser humano. Quando vê comida. Os neurônios se acendem logo. Imagina. Deve ser uma árvore de Natal. Dentro da cabeça. Os judeus seguiam a Jesus. Não em busca de conhecer ele. Aliás. Nem por causa dos milagres. Que ele estava fazendo. Mas eles estavam em busca. Das suas próprias necessidades. Mas de maneira errada. Amado. De maneira errada. E não é isso que Deus tem para nós. Sabe. João 6.27. 27 Joás. Vai filhote. Isso. O relógio é meu inimigo. Trabalhar. E não. Pela comida. Que perece. Mas. Pela que subsiste. Para a vida eterna. Jesus começa. A mostrar. O que que realmente. Deve ser. Prioritário. Na vida deles. Olha. Vocês estão pensando. De maneira errada. Vamos organizar. Essa bagunça. Na cabeça de vocês. Primeiro. Vocês estão. Vivendo. De maneira esforçada. Vocês estão. Trabalhando. Arduamente. Porque vocês estão. Buscando as coisas. Terrenas. Só que na verdade. Vocês. Tenham que buscar. As coisas. De cima. As celestiais. Vocês se esquecem. Das celestiais. Você sabe. O que que vai acontecer. Só vai trazer. Mais cansaço. E frustração. Porque. Quando eu entendo. Que quando eu busco. O reino de Deus. Todas. As demais. Coisas. Me serão. Acrescentadas. Eu tenho. O que? Descanso. Eu consigo respirar. Sabe. Então. Trabalhar. E não. Pela comida. Que perece. Mas. Pela que subsiste. Para a vida eterna. O qual. O filho do homem. Vos dará. Porque. O pai. O confirmou. Com o seu selo. Aprovação. 28. Dirigiram-se. Pois. A ele. Perguntando. Que faremos. Para realizar. As obras de Deus. E aí. Versículo 30. Ah. Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus. É esta. Que creias naquele. Que por ele foi. Enviado. Você sabe. Qual é. O único. Trabalho. O esforço. Que você tem que fazer. Crer. O justo. Viverá. Pela. Fé. Em Abacuque. O justo. Vivia. Da sua. Fé. Do seu. Trabalho. Do seu. Esforço. Por quê? Porque o ser humano. Escolheu. Dessa maneira. Moisés. Fica lá no monte. Nós vamos ficar aqui. A distância de Deus. O que Deus. Disser. Dizer. Nós vamos cumprir. Nem isso. Eles cumpriram. Foi o ser humano. Quem escolheu. Esse tipo de relacionamento. Deus. Vinha no Éden. Todo dia. Na virada do dia. E batia um papo. Com Adão e Eva. Maravilhoso. A presença de Deus. Quando eles desobedeceram. A primeira coisa que eles fizeram. Se esconderam. Na verdade. Deus quer. Que você. Creia. Creia naquele que foi enviado. E ele continua dizendo. Versículo 30. Então. Eles disseram. Eles. Que sinal fazes. Para que o vejamos. E creiamos em ti. Quais são os teus feitos. Você sabe por que. Que eles estavam falando isso. Porque lá. No mesmo. Atos 3. Quando Pedro. Estava pregando. No 22. E no 21. Ele disse. O apóstolo. Pregou essa mensagem. Recentemente. Lembra. Todo aquele. Que não der ouvido. Será exterminado. Pedro havia dito. O que. Olha. Deus vos levantará. Um profeta. Semelhante a mim. Vocês vão escutar. Tudo o que ele está falando. E toda a alma. Que não der ouvidos. Ao que esse profeta. Está falando. Será exterminada do povo. Ou seja. Eles estavam. Comparando. Jesus a quem? Moisés. Ele disse. Qual é o sinal? Quais são os teus feitos. Para que creiamos em ti? Versículo 31. Nossos pais comeram o maná do deserto. Veja. Eles comeram o maná do deserto. Como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Aí Jesus tem que corrigir. Oh, oh. Shhh. Em verdade. Em verdade. Ou seja. Oh. Eu vou dizer. E vou reafirmar. Não foi Moisés. Quem vos deu o pão do céu. Meu pai. Foi ele. Quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. O verdadeiro pão do céu. É meu pai. Quem vos dá. Ele estava falando. O verdadeiro pão do céu. Sou eu. Não sou o maná. Eu sou pão. Eu trago saciedade. Eu não. Eu acabo com a fome. Eu extingo a sede. Próximo Joás. Porque o pão de Deus. É o que desce dos céus. E dá vida ao mundo. E não somente está restrito a uma tribo. A uma nação. Mas sim a um povo espalhado à volta do planeta. Nações. Nações. Língua. Tribo. E povos. Jesus estava dizendo. Eu não sou exclusivamente mais de vocês. Eu tenho outras ovelhas. Não é desse aprisco aqui não. Mas eu tenho outras ovelhas. E ele diz no versículo 34. Então lhe disseram. Senhor. Dá-nos. Sempre. Desse pão. E aí amados. Jesus declarou-lhes. É aí que ele entra. Eu sou. O pão. Da vida. Jesus é o pão que sacia por completo a nossa fome amado. Ele estava se referindo. Sabe aquele pãozinho assado. Aquela padaria. Quando a padaria é boa. Tu sente o cheiro do pão. Há várias esquinas. Quem aqui não gosta de um pãozinho francês. Quentinho com a manteiga assim. O que tu bota. Tu acaba colocando um quilo de manteiga. Porque vai derretendo. Tu acha que não está passando manteiga. Tu vai botando mais manteiga. Vai botando mais manteiga. Eu antigamente. Eu e o Astolfo. Nós comíamos uns cinco ou seis francesinhos. Assim. Assim. Mas depois. Que nós. Que eu particularmente. Virei atleta. Ele já era atleta antes de mim. Só que começou a se condicionar mais ainda. Porque virou maratonista. Aí não. É um só. Um pãozinho. Mas Jesus estava falando. Daquele pãozinho. Quente. Gostoso. Mas olha. Pão também. Significa alimento. Lembra quando Jesus falou. Nem só de pão. Viverá o homem. Mas de toda. Palavra que procede da boca de Deus. Então. Você sabe de uma curiosidade. Quando eu estava pesquisando. É que o pão de trigo. Continuava sendo a forma mais comum. Para quem podia pagar. Pão. Era um alimento. Caro. Hoje. Você vai na padaria. Quatro franceses. Dois reais. Apesar. Dessa luta. Que nós estamos tendo aí. Na economia. Que não é só no Brasil. Mas estão. Pintando. Como se só o Brasil. Tivesse com um problema. Pelo contrário. O Brasil é um dos que está. Performando bem. E vamos sair dessa situação. Como estamos. Performando melhor. Do que as outras nações. Não se engane. Não seja enganado. Por favor. Então. Os outros. Que não poderiam comer pão. Porque o trigo era. Caro. Lembra do profeta Joel. As eiras. Se encherão de. Trigo. E os lagares. Vão transbordar. De óleo. E de. Vim. Hoje você lê. Você pega uma lata de azeite. Fala assim. Pô. Isso aqui que Deus falou. Que ia transbordar. Amado. Naquela época. Azeite. Era ouro. Trigo. Caríssimo. Vinho. Então. Era bebida dos reis. Amado. Então. Enquanto. Quem podia pagar. Comia bolo de trigo. Pão de trigo. Os mais desfavorecidos. Ou os mais pobres. Você sabe o que eles comiam? Bolo de cevada. Eram mais comuns. Para os pobres. Que não podiam comprar trigo. Agora. John Flavel. Que era um reformista britânico. Ele disse o seguinte. O pão tem uma qualidade. A água tem uma outra qualidade. Sabe. A vestimenta uma outra. O remédio. Tem uma outra. Mas nada tem tudo em si. Como Cristo tem. E sabe porquê? Ele é pão para o faminto. Ele é a água para o sedento. Ele é uma vestimenta para o nu. Ele é a cura para o ferido. E tudo que uma alma pode desejar. É encontrado nele. Em Jesus. Ele tem tudo. Tudo que nós precisamos. Tudo. Então. Essa palavra. Fome. Do grego. Pinal. Do grego. Koine. Significa ter fome. Estar faminto. Metaforicamente. Estar ardente. Buscar por um desejo. Buscar por um desejo. E pentuoso. Quando você vai. Para os sinônimos. Diz lá. Pau pérrimo. Esfomeado. Aquele que trabalha. Com. Muita dor e esforço. Para comer. Amado. Preste atenção. Numa coisa. A vontade de Deus. É que você. Creia. Naquele. Que ele. Enviou. Pare. De recorrer. A estratégias. Sabe. Ideias. Mirabolantes. Aquele evangelho. Que concentra no ser humano. A solução de tudo. Jesus. É o pão da vida. Ele tem tudo. O que nós precisamos. Ele. Sabe. Ele é o único. Que pode acabar. Com esse desejo. Impetuoso. Essa fome. Sabe. Esse desejo. Ardente. Você que nos assiste. Pela internet. Amado. Hoje. É a noite. De você. Parar. Com essa sua busca. Frenética. E incessante. Por algo. Que preenche. A sua vida. Somente. Jesus Cristo. Pão da vida. O pão. Que desceu dos céus. Somente. Ele. Pode te saciar. A fome. Nesta noite. Assim. Como ele saciou a minha. Agora. Isto não significa. Saciar de fome. De sede. Não significa. Que nós vamos deixar. Sabe. De buscar a Deus. De forma ardente. Contínua. O que ele está dizendo. É o seguinte. O problema do pecado. Já foi resolvido. É isso. Que ele quis dizer. Então. Cristo. É o verdadeiro pão. Que satisfaz. As necessidades. Do ser humano. Amado. Não importa. Qual é a mesa. Se é do rei. Ou se é do pobre. O pão nosso. De cada dia. Nos foi dado. Para suprir. As nossas necessidades. Pão. De trigo. Hoje. Não é mais. Uma qualidade. De só quem tem. Poder aquisitivo. Ele é o pão. Nosso. De cada dia. Está nas nossas mesas. Na nossa vida. Todos os dias. Está diante de nós. Todos os dias. E nós temos que nos alimentarmos dele. Para vivermos por ele. Amado. O ser humano. O ser humano. Consegue ficar. Cinquenta dias. Sem comer. Você sabia disso? Cinquenta dias. O ser humano. Consegue ficar. Sem comer. Agora. Quando ele diz. Volta lá em João. Seis trinta e cinco. Joás. Ele disse. E o que crê em mim. Jamais terá sede. Sede. Do grego. Dipsaó. Dipsaó. Significa. Ter sede. Sofrer. De sede. Figurativamente. Disse. Daqueles. Que sedentos. Sentem. Dolorosa. A necessidade. Existem pessoas. Que não entendem. Por que. Que elas sentem. Uma dor. Que não se acaba. É uma. Dolorosa. A necessidade. Que ele não sabe. Por que. Amado. A pior coisa. Nessa pandemia. Que foi enfrentada. É porque. Os médicos. Não sabiam. Como. Estabelecer. Critérios. Para enfrentar. Esse vírus. Era algo novo. Eles não sabiam. Sabe. Não tinha. Um estudo. Que desse. Um referencial. Sabe. Um início. Um start. Existem pessoas. Assim. Que desejam. Uma morte. Porque. Estão. Cansados. De sofrer. Por algo. Que elas. Desconhecem. Elas. Estão. Em busca. Elas. Estão. A procura. Isso. É. Fome. E sede. De Jesus. Ansiosamente. Anseiam. Aquelas. Coisas. Pelas. Quais. A alma. É. Refrescada. Se você. Está aqui. Nesta noite. Precisando. De um. Refrigério. Para tua. Você. Terá. Sua. Alma. Refrescada. Você. Terá. Sua. Alma. Apoiada. Você. Terá. Sua. Alma. Fortalecida. Isaías. Capítulo 49. Versículo 10. Não. Terão. Fome. Nem. Sede. A calma. Nem. O sol. Os afligirá. Porque. O que. Deles. Se compadece. Olha. Quem. É. Que. Se compadece. De você. Amado. Os. Guiará. E. Os. Conduzirá. Aos. Mananciais. Das. Águas. Versículo 11. Transformarei. Todos. Os. Meus. Montes. Em. Caminhos. E. As. Minhas. Veredas. Serão. Alteadas. Isso. É. O que. Deus. Fará. Com você. Você. Assiste. Pela. Internet. Amado. Isso. É. O que. Deus. Fará. Com você. Sabe. O que. Os. Montes. Que. Você. Tem. Enfrentado. Se. Transformarão. Em. Caminhos. Que. Te. Levarão. A. Vida. Em. Abundância. Que. É. Próprio. Jesus. O. Ser. Humano. Consegue. Ficar. Quarenta e. Oito. Horas. Sem. Água. Dependendo do clima. E você já viu o que acontece quando o ser humano desidrata. Perde potássio. Perde sal. Ele desidrata. Ele vai morrer. Fica fraco. Então amados. Acontece que nem todos. Corresponderão o chamado de Jesus. Versículo 36 de João 6. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto. Não. Credes. Amados. Ninguém pode ir a Jesus. Se o pai não o conduzir a ele. Próximo Joás. Todo aquele que o pai me dá. Esse virá a mim. E o que vem a mim. De modo nenhum que. O lançarei fora. Amado. A fé é um dom que vem exclusivamente de Deus. Os judeus viram o milagre. E não creram na fonte do milagre. Nem todos crerão em Cristo. Apenas aqueles que são concedidos pelo pai. Aqueles que foram eleitos por Deus. Muitos receberão apenas um pedaço de pão. Muitos apenas receberão uma bênção. Lembra da parábola de Jesus sobre a semente. Que cai entre a rocha. Que cai entre os espinhos. Uma frutifica. A outra ao longo do dia. Vem o sol. Queima. E é sufocado. Amados. É assim. Só vão receber um pedaço de pão. Físico. Porque eles estão interessados em quem? Matar a fome física. Orgânica. Eles viram a Jesus. Ouviram sua palavra. Viram seus milagres. Mas não creram em Jesus. Por isso não receberam a vida eterna. Amados. É Deus. Quem leva o homem a Jesus. O homem não pode por si próprio. Ir. A Cristo. É o pai quem tem que conduzir. É Deus quem toma a iniciativa. Para que o homem creia. A fé não é a causa da eleição. E sim a sua consequência. Não é porque eu crie. Que eu provei que eu sou um eleito. Negativo. Eu só crie porque eu sou um eleito de Deus. É assim. Que Deus determinou. Próximo Joás. Murmuravam pois os judeus. Por que disseram eu sou o pão que desceu do céu? Jesus por meio da sua revelação estava apontando para a incapacidade da lei mosaica de oferecer o verdadeiro alimento espiritual. O ser humano não pode encontrar a Deus por seus meios. Pelas suas obras. Pelos seus esforços. Pelos seus sacrifícios. Pelo seu bom nome. Pelo seu sangue azul. Os judeus conheciam o maná através da lei de Moisés. Eles não conheciam o pão da vida que é Cristo. Eles não conheciam a graça. E a graça estava diante deles. Existem muitas pessoas que estão diante da graça hoje. Mas preferem a lei. Preferem Moisés. Preferem o esforço. Porque querem mostrar para Deus que elas são capazes de ajudarem a Deus. Porque crer tão somente é muito fácil. Entre aspas. Não é não. É mais difícil do que você sacrificar ou jejuar por causa de alguma coisa. O que é mais difícil? Você crer, chamar a existência. Algo da parte de Deus que precisa se concretizar na sua vida. Porque Deus disse que manifestaria. Ou você dizer. Eu vou fazer um jejum. Ou eu vou subir o monte. Vou para uma vigília. Porque eu tenho um propósito. E eu vou apertar a Deus até que Ele me dê. O que é mais fácil? Eu sou o pão do que desceu do céu. 42 Joás. E diziam. Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz. Desci do céu. Nesse diálogo joanino. Jesus explica a diferença entre a lei e a graça. Apesar de ser dado dos céus. O maná não impedia a morte. Pelo contrário. Ele mofaria no dia seguinte. O pão verdadeiro que veio dos céus. Nos trouxe graça sobre graça. Graça da sua plenitude. Temos pois recebido o que? Graça sobre graça. Versículo 48 Joás. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Aí Jesus, mais uma vez. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo, é o que? A minha carne. Então, amados. Cristo é a certeza de que nós venceremos os dias maus. Porque ele é tudo o que nós precisamos. Preste atenção. No maná, o maná do deserto, ele era mastigado. Os dentes. Mesmo quem não tinha dente, tinha dentadura, enfim, implante. Mastigava o maná. Alimentava o estômago. Mas o pão da vida, ele é ingerido pela fé. Ele é ingerido pela nossa alma. É por isso que ele traz saciedade, amado. Então, quando Cristo está em nossas vidas, nós estamos seguros. Por isso é que ser ensinado por Deus é essencial. Nós já estamos caminhando para o final. João 6, 43. Respondeu-lhe Jesus. Não murmureis entre vós. 44. Ninguém. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o. E eu ressuscitarei no último. Jesus havia dito, olha, vocês comeram o maná e morreram. Mas quem comer do pão da vida, eu ressuscitarei no último dia. Passa da morte para a vida. Está escrito nos profetas e serão todos o quê? Ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, o que acontece? Esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. 47. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus disse, que no mundo, nós teríamos aflições. Agora você vai entender, depois de tudo isso que você ouviu, o que que Cristo representa para nós? Agora você vai encarar os dias maus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? No mundo. Passais por? Mas tem de o quê? Bom? Eu venci o mundo. Se o mundo te dá aflição, tribulação, Jesus tem paz para você. No meio disso tudo. A presença dele me garante a vitória. Amados, 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus, amado, você é nascido de Deus. Portanto, você vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Porque a fé flui dele. Ele é o autor. Ele é o consumador da fé, amado. Você vai vencer os dias maus. Você não vai somente resistir ao dia mau. Mas você vai vencê-lo. É como aquele hino que nós cantamos. Eu vou atravessar o mar. A vitória é alcançada através da fé nele. As tribulações são estímulos, amado. Ao nosso sistema imunológico espiritual. Por que que eu estou falando sobre isso? Semana passada. Ágata começou na escola. Vai fazer dois anos agora. Quem é mãe já riu. Já sabe. Ágata. Primeiro dia. Uma choradeira. Acabou o mundo. Ai, meu Deus. E a mãe e o pai. Não, eu não chorei na frente dela. Não. Que isso, amado. Eu não chorei na frente dela, não. Ela falou. Você me deixou sozinha. Onde que você estava? Eu falei. Eu estava dando a volta com o carro. E eu estava chorando dentro do carro. Ela sabe que eu estava com o olho todo vermelho. Com os primeiros, não foi assim, não, amado. Não sei porquê. Acho que é a idade. E aí... Eu vou ser breve, por favor, tá? E aí... Chegou no dia seguinte. Ágata irritada. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Um desespero da noite. Falei. Pô, deve ser por causa da escola. Quando chegou quarta-feira, a Ágata começou a tossir. Eu falei. Cris, a Ágata está tossindo muito. Quarta-feira de noite. Foi quarta de noite, né? Febre. Quinta. Chegou quinta-feira de noite. De manhã e depois de noite. Ágata com febre. Eu falei. Pronto. Sempre quando o bispo Sérgio e eu vamos pregar, o inimigo levanta um sanhaço. Desculpa a expressão de falar. Sempre. Sempre acontece isso. E aí... Chegou na sexta. Ela começou a ficar congestionada. Chegou no sábado. Eu falei para a minha esposa. Eu falei. Cris, por desencargo de consciência, vamos levar no médico. Porque eu preciso ter essa semana... Tranquilo. Para eu poder estar diante do povo. Aliás, eu tenho que terminar a mensagem. Levamos numa médica, graças a Deus, muito usada por Deus. Sempre Deus seja louvado pelos médicos. E a médica falou. Olha, separa a influenza. Toda criança, até os cinco anos de idade, sofre com esse vírus. Porque o sistema imunológico dele não está ainda pronto para enfrentar esse vírus. Então, é normal. Eu falei. Cris, se prepara porque lá vem sofrimento. Porque o sistema imunológico dela tem que ser estimulado para poder o quê? Ser fortalecido. Amados, assim é a nossa vida. Tribulação, dificuldade, tem que vir, amados. Nós precisamos ser estimulados, sabe, na nossa defesa, no nosso relacionamento com Deus. Porque senão nós vamos ficar muito à vontade. E você pode ver que sempre quando você teve alguma enfermidade, quando você a teve de novo, você não passou a mesma dificuldade que você teve antes. Porque o teu sistema imunológico já estava pronto. Então, o seu sistema imunológico espiritual precisa ser trabalhado. Então, nós vamos enfrentar os dias maus. Mas nós vamos vencer. Nós vamos superar. Porque ele prometeu paz. E quando você se sentir cansado. E aí eu faço um convite para quem nos assiste pela internet. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu o quê? Vos? Está vendo porque que você vai vencer os dias maus? É, bispo, está demais, a luta está demais. Vai vencer. É, mas está tudo. Vai vencer. Ah, mas eu estou com muito problema. Ele disse. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Se você não tem paz, você não pensa direito. Se você não pensa direito, você não toma a decisão certa. Então, para terminar, abençoados, Cristo veio nos restaurar a comunhão com Deus para vivermos uma vida plena, abundante. Jesus nos ensinou que podemos ser felizes mesmo tendo dias maus. Que podemos ver através dele. Que podemos ver através dele a verdadeira luz em dias escuros e tenebrosos. O que ele exige de nós é a entrega. Entrega de nossas almas. Que olhamos para ele, independentemente das circunstâncias. Pois é através dele que a fé opera. Em nossa jornada de vida encontraremos dias maus, mas a fé que flui de Jesus nos conduzirá à vitória. Então, somente entrega a tua vida. Amado, você que nos assiste pela internet, entrega a tua vida a Jesus. Confesse a Cristo como teu Senhor e Salvador. Receba agora a graça de Deus na sua vida. Porque o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 1, diz. Ah, todos vós, 55, 1. Ah, todos vós, os que tem de sede, vinde as águas. E vós, os que não tem de dinheiro, vinde. Compra e comei. Olha o pão da vida te sendo oferecido. Te sendo oferecido, não. Te sendo apresentado nesta noite. Porque Jesus não é Coca-Cola para ser oferecido. Vinde e comprai sem dinheiro. E sem preço. Vinho e leite. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Olha o que Deus tem para nós. Comei o que é bom. E vos deleitareis com finos manjares. Versículo 3. Inclinai os ouvidos. E vinde a mim. Ouvir e a vossa alma viverá. Porque convosco, e ele já fez, farei uma aliança perpétua. É a graça de Deus. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você que nos assiste pela internet. Ou você que está aqui. Que não entregou a sua vida. Ao pão da vida. É momento. Deus falou a você. Você foi ensinado por Deus. É momento desse vazio existencial acabar. É momento de você ser reconciliado com a fonte que é Jesus Cristo. Porque esta é a vontade do Pai Celestial. Porque assim disse o pão da vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Bispa Cristiane. Fará a oração final. E nos dará a bênção. Apostólica, por favor. Amém. Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor. Porque Tu és o pão da vida. Obrigado porque em Ti somos nutridos e estamos saciados. Na sede e na fome Senhor. Porque a Tua graça nos basta. Obrigado Senhor por essas palavras que foram lançadas como semente. A terra fértil dos nossos corações. E já está germinando. E dará muitos frutos. Em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor de Deus. E as doces consolações do Espírito Santo. Estejam para sempre em nossas vidas. Damos oração de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos uma semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma boa semana a todos. Vá em paz. Vá feliz. Olhe para o seu irmão. E diga para ele. Tenha uma semana de paz. De tranquilidade. De vitória. Jesus venceu. Você vencerá. Tenha uma semana de vida. Em abundância e plena. Graça e paz. Aleluia. Aleluia.